O papel das mulheres que tinham campanhas autónomas, dos filhos, dos sobrinhos, dos irmãos ou irmãs, que têm sempre participado. Nunca tínhamos tido, era um ex-presidente dos Estados Unidos, um dos mais brilhantes, a fazer campanha. Portanto, não é habitual o papel do presidente dos Estados Unidos envolver-se na política partidária, fazer ataques a potenciais sucessores, mas viu o que ele tanto está a fazê-lo. E nós assistimos, e certamente falaremos sobre a previsão da eleição da manhã, nós assistimos nesta semana a um envolvimento de toda a família e um pensamento mais à frente. E quando acha que o Clinton tem estado a fazer campanha? É um duplo. Ele, ao mesmo tempo, se calhar é o mais brilhante estratégico da campanha, e é o Franco, o atirador de serviço, a atacar o Barack Obama. Isso acaba por ser um dos dois contra um, quase. Sim, sim, claramente. E desta vez assistimos a uma coisa que é muito rara na família Clinton. Houve sempre uma grande preservação da filha, da Chelsea Clinton. Pela primeira vez ela começou a fazer campanha. Nós assistimos, já até um pensar mais além, em que Bill Clinton e Chelsea Clinton estiveram a fazer campanha na Carolina do Sul para a eleição da manhã, e Hillary Clinton esteve, para além de compromisso em Washington, também esteve a fazer campanha noutros estados que teremos na superterça-feira, por exemplo, na Califórnia. E, portanto, é um envolvimento de toda a família. Ontem eu assisti a um debate interessante na CNN, em que eles focavam o facto de Chelsea Clinton nunca ter aparecido e nunca ter dado entrevistas. Nesta aparição de campanha, ela fez campanha, aceitou responder a perguntas, nomeadamente o eleitorado mais jovem, da idade dela, recusou-se a falar com os jornalistas e havia quem já apostasse que, não tarda nada, ela também estará... E quase a família é feliz. Sim, sim. Também para contrariar o grande problema da campanha, que foi, que é sempre patente, ainda há pouco tempo foi abordado num tal que show, se Hillary Clinton se deveria ou não ter divorciado de Hillary Clinton quando foi há 10 anos o escândalo Monica Lewis, porque está agora a fazer 10 anos e, portanto, acaba sempre por ser focado na campanha. E o Michel Obama também tem tido um papel importante. Não tem a visibilidade e, se calhar, a eficácia política de um ex-presidente dos Estados Unidos. Obama venceu apenas um Estado, o primeiro, em Iowa, mas as sondagens colocam sempre...